E aí, galera do app! Tudo bom? O negócio é o seguinte, tá rolando agora uma promoção especial pra quem é coruja de ouro, tá? É um concurso cultural pra vocês ganharem esses dois produtos. A revista Atrevida, que é a minha capa, aliás, se você não tem, tá nas bancas do Brasil inteiro. E também a revistinha exclusiva de passatempos da Coquetel, totalmente inspirada em mim. Aqui dentro tem vários passatempos muito legais, todos voltados pra família Neto, tudo voltado pra minha vida. Tá muito legal essa revistinha. Então, pra você ter a chance de ganhar os dois autografados, é o seguinte, basta você não jogar as coisas no chão, né? Você é uma pessoa centrada e inteligente. Muito obrigado, Rodrigo. E aí você vai lá, Coruja de Ouro, você pode se tornar Coruja de Ouro agora, se você quiser. É só assinar o aplicativo e ir pra parte de assinante. É só ir no menu aqui do ladinho aqui, ó, menu assinar. E você vai ver um post que vai estar aqui embaixo no feed, explicando como é que faz pra participar. Você vai deixar um comentário explicando por que que você merece ganhar uma dessas duas revistas aqui autografadas. E as 20 melhores respostas escolhidas pelo Bruno, vai ser o Bruno que vai escolher, vão ganhar e vai receber na sua casa os dois autografados. 20 pessoas vão receber, tá bom? É só comentar sendo uma Coruja de Ouro. Então vai lá, corre, assina o app e venha ser uma Coruja de Ouro pra ganhar. Se você não quiser, pode comprar, compra a revista nas bancas, tá muito legal essa revista da Trevida. Se você não gosta de mim, compra pelo Lua Santana. Tem Lua Santana, tem Anitta, entendeu? Tem aqui, ó... O que mais que tem aqui? Tem aqui a menina aqui, a... 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 A Treviro Detetive por um dia. É... Tem aqui, opa! Ó o João Guilherme. Tá vendo? Tem muitas coisas legais, você não precisa focar em mim. Aliás, tem outra capa do João Guilherme. Cadê eu? Cadê eu, gente? Ó o Just Beep, compra pelo Just Beep! Eu não sei onde é que eu tô. Eu não sei onde é que eu tô. Pera aí, deixa eu achar eu aqui. Pera aí, enquanto isso vai do na minha bunda aí. Minha bunda tá muito atraente. É. É muito bonita. Eu posso até rebolar um pouquinho pra vocês, ó. Se vocês sentem... Pode tocar? Não, não pode tocar nada. Mas é durinho. Não! É durinho, gente. Tem pôster do Alok, gente. Compra pelo pôster do Alok. Agora eu adoro Alok. Você pode me ouvir agora? Te ouvir por quê? Porque é a música de Can You Hear Me, não. Ah, cala a boca. Cara, eu acho que eu não veio com a minha matéria. Veio faltando, gente. Ou eu passei e eu não vi. Aliás, olha só, eu machuquei meu braço. Aí, achei! Tá longa primeira. Ninguém segura Felipe Neto. Olha só que legal. E aqui dentro vocês veem a matéria completa com tudo. Então corre lá, compra nas bancas ou se torna coruja de ouro. E deixa o comentário no post que tá aqui embaixo, exclusivo pras corujas de ouro. Valeu, galera. Em breve vai ter muito vídeo novo aqui pro app. Vai ter muita coisa muito bacana que a gente tá preparando. Então um beijo. Valeu! Tchau!